Olá, eu sou o Alberto Alves e hoje vou revelar a você os três erros perigosos que todo diabético comete e devem ser evitados para melhorar sua qualidade de vida e prevenir complicações. Alguns desses erros não são percebidos pelo paciente, enquanto outros são cometidos por descuido. Primeiro, errar na dosagem de insulina. Pacientes diabéticos que necessitam injetar insulina diariamente devem ficar bem atentos quanto à dosagem a ser administrada. Para tanto, é importante conferir a quantidade prescrita pelo médico, aspirar o líquido do frasco e certificar-se da quantidade a ser administrada. Além disso, é importante utilizar somente a seringa própria de insulina, descartar a agulha após a utilização e passar um algodão com álcool 70% na região. Outra questão fundamental é fazer o rodízio nos locais de aplicação. Pode ser o braço, barriga e pernas, para evitar a formação de queloides. Segundo, descuido com outras doenças. As pessoas que têm diabetes não podem se descuidar das outras doenças que apresentam, mesmo que seja um simples resfriado. A mudança hormonal que o paciente diabético sofre ao longo dos anos interfere em outras doenças e nos medicamentos utilizados. Pacientes hipertensos que sofrem de problemas de tireoide, estão na menopausa ou tomam medicamentos controlados, dentre outras situações, devem sempre ser orientados pelo médico e farmacêutico. Isso porque esses profissionais ajudarão no melhor tratamento e fornecerão orientações específicas para esses casos, evitando assim alterações da glicose sanguínea ou complicações das outras enfermidades. Terceiro, na escolha da alimentação. O paciente diabético tem um excesso de açúcar no sangue, ou seja, hiperglicemia. A insulina é usada para diminuir esses níveis de açúcar. Caso contrário, o paciente poderá desenvolver problemas visuais, renais, cardiovasculares ou até mesmo ter que amputar um membro. Mas afinal, é possível reverter o diabetes de forma natural através da alimentação? Agora vou te revelar o real motivo que aumenta drasticamente os níveis de açúcar no seu sangue e como você pode evitá-lo de forma simples e comprovada. Essa pode ser a última chance de você estar vendo este vídeo, antes que seja tirado do ar. Então preste atenção e veja o vídeo por completo, caso tenha interesse em aprender como destruir o diabetes de forma natural, estimulando o pâncreas em apenas 8 semanas. Você já se perguntou qual a real causa do diabetes? O que você precisa entender é que seu problema de diabetes é o reflexo de que seu pâncreas se vê afetado pelo ácido que os alimentos processados modernos produzem no estômago. Dessa forma, ele se deteriora, o que causa uma baixa produção de insulina. Com isso, ele não consegue nivelar a quantidade de açúcar no sangue. O alimento, juntamente com o ácido, se dirige desde o estômago ao pâncreas e é ali onde acontece a catástrofe, já que esse órgão é muito delicado e não está preparado para receber o tanto de ácido que esses alimentos possuem. É então quando seu pâncreas, em vez de se ocupar de regular seus níveis de insulina, começa a trabalhar em excesso para tratar de absorver e neutralizar os altos níveis de ácido. Assim, este órgão começa a arruinar-se e desenvolve o pré-diabetes. E se você não regularizar sua situação, desenvolverá diabetes tipo 2 e depois terminará como diabetes tipo 1. Aí vem a boa notícia. Seu pâncreas pode curar-se por si só, somente seguindo uma dieta apropriada e realizando uma pequena mudança nos seus hábitos. Ao restabelecer o funcionamento do pâncreas, o diabetes desaparece. Assim que os ácidos deixarem de morar no pâncreas, este poderá descansar da tarefa cansativa que representa absorver e neutralizar ácidos constantemente. De modo que, quando consiga limpar o seu pâncreas, o mesmo se regenerará e começará a recuperar-se gradualmente, reconstruindo as células betas necessárias para sua tarefa normal, que é a produção de insulina. E este processo se realizará de maneira totalmente natural. Uma equipe de cientistas da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, encabeçados pelo professor Roy Taylor, no ano de 2015, confirmaram que implementar algumas simples mudanças na alimentação e no estilo de vida é a forma mais eficiente para controlar o diabetes. Mas tenha cuidado, você está na mira! Você diabético é o principal alvo da indústria farmacêutica. A todo momento, se vê obrigado a comprar remédios que não funcionam e, o pior, só lhe causam efeitos colaterais. Se você cura o diabetes, eles perdem um cliente. Todo dia se preocupa com o açúcar no sangue e se vê obrigado a comer comidas chatas e insoças. Se continuar assim, seu diabetes só irá progredir e, cada vez mais, você estará refém dos remédios. Os médicos tradicionalistas lhe disseram que o diabetes não tem cura e que a única maneira de o controlar é com medicamento e que, se não for medicado, o diabetes estará fora de controle e terminará em uma sala de emergência. Mas isso não é verdade. Lembre-se, se você não fizer algo para controlar o diabetes, as consequências serão severas. Infelizmente, nem todos os pacientes têm conhecimento das pesquisas que algumas simples mudanças nos hábitos são muito mais eficazes que os remédios e acabam sofrendo com as consequências do diabetes, como coagulação sanguínea, problemas na cicatrização e até mesmo a amputação de membros. O diabetes também é uma das principais causas de insuficiência renal, cegueira, doenças cardiovasculares. Essas complicações podem começar a surgir quando o diabético não se trata e as taxas de glicemia não abaixam. A longo prazo, a falta de cuidados aumenta a chance de ocorrerem essas complicações. Calma! Há uma luz no fim do túnel. Veja esse e-mail que recebi semana passada do Pedro Miranda, 64 anos, de São Paulo. Professor Alberto, estou escrevendo esta mensagem para agradecer por todo o conhecimento que o senhor compartilha com nós diabéticos. Antigamente, eu sofria muito com o diabetes. Eu tomava os vários remédios, porém, a única coisa que eles me causavam eram os efeitos colaterais. Já estava cansado de ficar me preocupando com a quantidade de açúcar no meu sangue. Com isso, acabava somente comendo comidas chatas, por medo das consequências do diabetes. Até que recebi sua recomendação de uma parente que havia seguido o seu método e conseguido resultados em apenas oito semanas. No começo, fiquei meio receoso, mas depois de muita insistência dela, decidi segui-lo e foi a melhor decisão que podia ter feito. Logo nas primeiras três semanas, já havia uma grande queda em minha glicose, de 190 para 95. O resultado, depois das oito semanas seguindo o método, foi que parei com os remédios. Com isso, não sofri mais com os efeitos colaterais causados por eles. Consegui, finalmente, comer o que eu queria e quanto eu queria, sem ficar me preocupando com o açúcar no sangue. Tenho energia, vitalidade e disposição. Resumindo, agora sou uma nova pessoa. Muito obrigado, professor. Incrível, concorda? A verdadeira solução para terminar com esta condição consiste em limpar seu corpo por dentro. Deve-se liberar o corpo dos ácidos que lhe impedem as células betas de realizarem seu trabalho. E assim, o pâncreas voltará a funcionar como deve. Depois de mais de 15 anos sofrendo com o diabetes, eu fui atrás dos estudos das mais renomadas faculdades. Dediquei centenas de horas em livros acadêmicos. Investi milhares de reais em consultas, pesquisas, com os maiores especialistas do meio. E, por fim, compilei todo esse conteúdo em um e-book. Um passo a passo simples e eficaz para você finalmente dar adeus ao diabetes em apenas 8 semanas. Compilei as centenas de horas de estudos e os milhares de reais investidos em pesquisas em um único método passo a passo, comprovado e testado por 837 diabéticos na prática. 98% das pessoas que seguiram esse método conseguiram reverter a pré-diabetes. Reverter diabetes tipo 2 em apenas 8 semanas e reduzir a quantidade de medicação em até 80% de diabetes tipo 1. Li apresento o poderoso método Controle o Diabetes. O que você vai encontrar no e-book Controle o Diabetes? Na página 15, vou compartilhar com você a maneira mais inteligente de como você pode eliminar em até 75% de resíduos e toxinas do seu corpo por meio da respiração diafragma profunda. Só esta estratégia já te dá a maior paz de mente, corpo e espírito possível. Na página 43, você encontrará o tema O poder da alcalinidade, a única forma de reduzir e manter o açúcar perdido. Este método é praticamente infalível em todos que colocarem ele em prática. Ele irá mostrar para você em detalhes os hábitos que irão fazer seu corpo dissolver e eliminar o açúcar e, ao mesmo tempo, te dar uma energia e disposição que você talvez nunca tenha experimentado. Na página 52, você irá aprender os 10 passos para a cura do diabetes. Com o planejamento baseado em estudos científicos do milagre do pH, você vai prevenir e reverter o diabetes. Na página 69, eu mostro em detalhes o planejamento da alimentação alcalina para que você esteja dentro dos 5% das pessoas que estão conquistando a saúde que realmente desejam. Na página 74, você vai encontrar uma tabela com mais de 150 alimentos separados em grau de alcalinidade e acidez. Essa tabela vai ser essencial para a sua alimentação e vai te auxiliar muito na reversão do diabetes em apenas 8 semanas. Veja o que a Marta Santos, de 51 anos, do Rio de Janeiro, disse a respeito do método Controle o Diabetes. Seu e-book é realmente um milagre para nós que sofremos com este problema. Nunca pensei que poderia ser curada. Em somente 8 semanas, consegui liberar-me de todos os medicamentos e os sintomas que acompanham o diabetes desapareceram por completo. Sinto-me muito mais relaxada e sem dores nos meus braços e pernas. Devo também comentar que as mudanças que realizei também beneficiaram o meu aspecto físico em geral. Minha pele se tornou mais radiante e suave que nunca. Meu marido disse que eu rejuvenesci 10 anos. Te agradeço muito por tudo isso. Com tanto conteúdo de valor, você deve estar pensando qual a fortuna que esse método custa. Você pode pensar que um método tão poderoso como este custe muito caro. Honestamente, eu acho que deveria custar caro sim. Afinal, eu investi centenas de horas de estudos em livros de universidades. E além de meu tempo, investi meu dinheiro, mais de 5 mil reais em pesquisas e testes. O valor normal do método Controle o Diabetes é de 300 reais. Porém, hoje não é um dia normal. Só por você ter chegado até aqui, você merece exclusividade. E eu quero lhe dar um desconto especial. Seu investimento hoje para ter acesso ao método Controle o Diabetes será de apenas 97 reais, que pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 9,74. Talvez você já veja com clareza que o e-book Controle o Diabetes é essencial para você. Mas calma, não fique louco para comprar tão rápido. Deixe-me lhe fazer algumas perguntas antes. Você gostaria de reverter o diabetes em apenas 8 semanas de forma natural? Você deseja comer o que você quiser sem ficar se preocupando com o açúcar no sangue? O seu sonho é parar de sofrer com os efeitos colaterais dos remédios? Então o método Controle o Diabetes é para você. Clique agora no botão aqui abaixo para comprar o seu e-book Controle o Diabetes pelo preço promocional de apenas 97 reais, que pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 9,74. Você ainda terá garantia de 30 dias, ou seja, segurança total. Use e aplique o método Controle o Diabetes por 30 dias. Se você não notar uma tremenda melhora na sua saúde, ou não notar mudanças incríveis na sua energia e disposição, basta enviar um e-mail para albertoalves.com, que eu irei devolver 100% do seu dinheiro, cada centavo. Mas não diga que eu não avisei. Este valor promocional de 97 reais é exclusivo para você somente hoje. Caso volte a essa mesma página outro dia, o valor será o normal de 300 reais. Clique agora no botão aqui abaixo para comprar o seu e-book Controle o Diabetes pelo preço promocional. Mas afinal, como é feita a entrega do e-book? Meu objetivo sempre foi o de ajudar o máximo de pessoas possível, e não queria que as condições financeiras fossem um empecilho. Por isso, para conseguir baixar o máximo o preço do método, resolvi optar por fazer a entrega do método por e-mail. Você receberá o e-book no e-mail informado na página de pagamento. Em apenas 5 minutos após a compra, você já receberá o e-book em seu e-mail, e poderá começar a aplicar o método. 5 minutos após sua compra, você pode começar a aplicar o método. Pode ler em seu computador, celular, tablet, e se caso preferir, pode fazer a impressão do e-book completo em sua casa. O momento de vencer o diabetes é hoje. Neste momento, você tem, diante dos seus olhos, a possibilidade de derrotar o diabetes de uma só vez e para sempre. Aproveitará esta oportunidade, tomará as rédeas da sua vida e sua saúde com este simples e comprovado método, ou continuará vivendo como até agora, com medo das possíveis complicações do diabetes, injetando-se ou tomando medicamentos para sempre. Com o tratamento atual de medicamentos, você somente está tratando os sintomas, não está atacando a doença. E os efeitos secundários desses medicamentos podem provocar-lhe outros problemas de saúde, os quais acabará tratando com mais remédios, que lhe trará mais efeitos secundários. Acredite, a medicação é um círculo vicioso. Se você continuar dessa maneira, somente lhe resta esperar as complicações do seu diabetes, que pode terminar em doenças do coração, acidente cardiovascular, obesidade, insuficiência renal, dano aos nervos debilitantes, neuropatia, cegueira, impotência, amputações e muitas outras coisas mais. E tudo isso porque não se atacou a verdadeira causa do seu diabetes. Dê um basta a isso hoje mesmo. É simples, você tem duas escolhas. Primeira, pegar essas informações todas que compartilhei com você e ir tentar pôr em prática sozinho, sem nenhum passo a passo, arriscando sua saúde com informações que não foram testadas. Segunda, a escolha inteligente. Optar pela forma mais fácil, rápida e inteligente de conseguir o corpo e saúde que você merece. O método Controle o Diabetes já foi testado e comprovado por 837 pessoas de todas as idades, que deram adeus para diabetes e conquistaram de volta a vontade de viver. Clique agora no botão aqui abaixo para comprar o seu e-book Controle o Diabetes pelo preço promocional de apenas R$ 97, que pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 9,74. Te espero no time de campeões que venceram o diabetes. Um grande abraço do seu amigo Alberto Alves. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma